Lá eu nasci e me criei no lombo do carvão O meu DNA do interior Mas de repente eu vou parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr com ela e não me apanhava Aí o relacionamento desandou Andou escolhendo uma vaquedada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje é um tempo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje é um tempo apaixonado Primeira vaquedada depois ela Hoje é um caminho Mas eu não largo a minha cela Hoje é um tempo apaixonado Primeira vaquedada depois ela Rolando assim e me criei no lombo do carvão O meu DNA do interior Mas de repente eu vou parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr com ela e não me apanhava Aí o relacionamento desandou Andou escolhendo uma vaquedada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje é um tempo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje é um tempo apaixonado Primeira vaquedada depois ela Foi meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Ser conhecido como filho de doutor Foi meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Ser conhecido como filho de doutor Aonde eu chego eu chamo a sede No outro dia no meio da putaria Um doutorzinho e me chorou Toda rumo a sombra sofre do meu lado Sou o baqueira famada Aonde eu chego sem amor Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Mas conhecido como filho de doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Mas conhecido como filho de doutorzinho Foi meu pai que me diz assim, irmã de lábio, raparigueiro A minha fama agora aumentou, ser conhecido como filho de toco Foi meu pai que me diz assim, irmã de lábio, raparigueiro A minha fama agora aumentou, ser conhecido como filho de toco Quando eu chego, eu sou uma sede no dia, eu no meio da putarinha, eu tô sozinho e estourou Tudo arrombado, calma, sobe do meu lado, sou uma baqueira famosa, onde eu chego, sim, amor? Pode me ver, ai! Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, pode beber, vamos simar, mas já curte Alô pra mim, chegou o doutorzinho, mas conhecido como filho de toco Alô pra mim, vamos simar, essa menina pode Manda bem-vinda pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber Rodaçando o cavalo, que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr Se for nele, não puxa o cavalo, que o vaqueiro quer dançar Fazer um direitário, vamos embora, seu menino Um litro de risco que eu vou levando lá de caixa Pessoa, cachoeira, na boca da mulherada Hoje na baquete andava rolando os montelos E para o dano que se eu já parreto o vaqueiro Um litro de risco que eu vou levando lá de caixa Pessoa, cachoeira, na boca da mulherada Hoje na baquete andava rolando os montelos E para o dano que se eu já parreto o vaqueiro Para o bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber Rodaçando o cavalo, que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr Se for nele, não puxa o polo, que o vaqueiro quer dançar Fazer um direitário, pode beber, vai, vai Pode beber, pode beber Eita, menino Bonito de risco que eu vou levando lá de caixa Pessoa, cachoeira, na boca da mulherada Hoje na baquete andava rolando os montelos E para o dano que se eu já parreto o vaqueiro Bonito de risco que eu vou levando lá de caixa Pessoa, cachoeira, na boca da mulherada Hoje na baquete andava rolando os montelos E para o dano que se eu já parreto o vaqueiro Para o dano que se eu já parreto o vaqueiro Para o dano que se eu já parreto o vaqueiro, que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber Vou dançar no cavalo, que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr Se for nele, não puxa o polo, que o vaqueiro quer dançar Até onde é glória Vamos se para embaixo o vaqueiro no nosso deserto E eu não toque dessa puma no puxado desse pole E eu não toque dessa puma no puxado desse pole E eu não toque dessa puma no puxado desse pole E eu só me traço quem nem sabe só balança Eu toque dessa puma no puxado desse pole E eu só me traço quem nem sabe só balança A noite inteira nesse relá relá Eu junto com ela, pensando sem parar E lá no fundo o povo que não vê E lá no fundo o povo que não dança E eu não toque dessa puma no puxado desse pole E eu não toque dessa puma no puxado desse pole E sabe dança quem nem sabe só balança E não toque dessa puma no puxado desse pole E sabe dança quem nem sabe só balança A noite inteira nesse relar, relar Eu junto com ela, pensando sem parar E lá no fundo o povo que não desce A mesma se balança, é onde clarear A noite inteira esse relar, relar Eu junto com ela, pensando sem parar E lá no fundo o povo que não desce A mesma se balança, é onde clarear Eu tô aqui dessa turma no puxado desse fórum Eu tô aqui dessa turma no puxado desse fórum Eu tô aqui dessa turma no puxado desse fórum E sabe dessa que nem sabe, só balança, menina E sabe dessa que nem sabe, só balança Tentou que desabou, mano, fechando desse fome E sabe dessa que nem sabe, só balança Olhando assim, me criei no lombo do cavão O meu DNA do interior, mas de repente eu vou parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, eu fui ela, não me apoiava Aí o relacionamento desandou Andou, eu tô lendo, uma vaquedada Nem precisa falar, como tudo acabou Hoje eu venho apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu venho apaixonado, primeira vaquedada, depois ela Hoje eu venho apaixonado, primeira vaquedada, depois ela Rolando assim, me criei no lombo do cavão O meu DNA do interior, mas de repente eu vou parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, eu fui ela, não me apoiava Aí o relacionamento desandou Andou, eu tô lendo, uma vaquedada Nem precisa falar, como tudo acabou Hoje eu venho apaixonado, hoje eu venho apaixonado Hoje eu venho apaixonado, primeira vaquedada, depois ela Rolando assim, me criei no lombo do cavão Mas eu não largo a minha cela, hoje eu venho apaixonado Primeira vaquedada, depois ela Rolando assim, me criei no lombo do cavão Você morava no meu coração, e o tempo todo sabe estar em suas mãos Na entrevista, quando quiser, e partir o que der e vier Você morava no meu coração, sem namorar no tempo da decepção E você foi, na minha vida A pior, em que lima E você foi, na minha vida A pior, em que lima Você morava no meu coração, no tempo todo sabe estar em suas mãos Na entrevista, quando quiser, e partir o que der e vier Você morava no meu coração, sem namorar no tempo todo sabe estar em suas mãos Você morava no meu coração, sem namorar no tempo todo sabe estar em suas mãos E você foi, na minha vida E você foi, na minha vida Abre o jogo, acabou Pra que saber esse nosso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração, você macho Noite do meu lado eu fico aqui, imaginando como pude cair nessa parça de amor E para mim sou você que me fez entender, que me apaixonou não é você Obrigado, eu devoção, esse amor falso Para mim sou você que me fez entender, que me apaixonou não é você Obrigado, eu devoção, esse amor falso Abre o jogo, acabou, aqueça ter esse nosso amor Eu confiei, me neguei no coração, você machucou Noite do meu lado eu fico aqui, imaginando como pude cair nessa parça de amor E para mim sou você que me fez entender, que me apaixonou não é você Obrigado, eu devoção, esse amor falso E para mim sou você que me fez entender, que me apaixonou não é você Obrigado, eu devoção, esse amor falso Bota pra moeira, Zé Grude, meu patrão rocha, menino Bota pra moeira, Zé Grude, meu patrão rocha, menino Ela pensou, tinha me enganado, carinha de santa arrecadada no lar Mas se der mal, comigo não rolou, na escola que ela veio e fui o professor Se tu tem dinheiro e vai trabalhar, eu não sei o tempo, mas não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora, já tem um rube esperando lá fora Fantasei, já pode ir, se de saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora, já tem um rube esperando lá fora Fantasei, já pode ir, se de saudade eu ligo pra ti Ela pensou, tinha me enganado, carinha de santa arrecadada no lar Mas se der mal, comigo não rolou, na escola que ela veio e fui o professor Se tu tem dinheiro e vai trabalhar, eu não sei o tempo, mas não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora, já tem um rube esperando lá fora Fantasei, já pode ir, se de saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora, já tem um rube esperando lá fora Fantasei, já pode ir, se de saudade eu ligo pra ti Vamos embora, Zé Grude, meu patrão rocha Vamos embora, que é gravando tudo ao vivo no bar do Chiquinho Celular tocou, eu vou entrar no banheiro Cê é coisa de rapariga, me perdoa o dia inteiro Manda mensagem de amor E depois pede dinheiro E passa o dinheiro no salão E sonhando o meu dinheiro Vai lá, que se meu dinheiro não mata, eu tô feliz na vida Tão tempo, rapariga, tão tempo, rapariga Ela não manda armada, mas parece uma bandida Vai lá, que se meu dinheiro não mata, eu tô feliz na vida Tão tempo, rapariga, tão tempo, rapariga Ela não manda armada, mas parece uma bandida Pode beber, aproveita, menina A rocha, cabo, suco O celular soltou, eu tô entrando no banheiro É coisa de rapariga, me perdoa o dia inteiro Manda mensagem de amor E depois pede dinheiro E passa o dinheiro no salão E sonhando o meu dinheiro Vai lá, que se meu dinheiro não mata, eu tô feliz na vida Tão tempo, rapariga, tão tempo, rapariga Ela não manda armada, mas parece uma bandida Manda mensagem de dinheiro, mas eu tô feliz na vida Tão tempo, rapariga, tão tempo, rapariga Ela não manda armada, mas parece uma bandida Vamos embora, sim, menino Vai, vai, vai Eita, menino Igual de divasora Alô, menino Pode beber, vai Vamos embora, e vai chegando a uma sucessão Foi meu pai que me quis assim Desmantelado e rapariguere A minha fama agora aumentou Ser conhecido como filho de doutor Foi meu pai que me quis assim Desmantelado e rapariguere A minha fama agora aumentou Ser conhecido como filho de doutor Aonde eu chego, eu chamo a sede No outro dia, no meio da putaria O doutorzinho me estourou Toda rumada, cova, sofre do meu lado Sou o baqueira famada Aonde eu chego, tem amor Alô, pra mim, chegou o doutor Alô, pra mim, chegou o doutor Alô, pra mim, chegou o doutor Eu conhecido como filho de papainzinho Alô, pra mim, chegou o doutor Alô, pra mim, chegou o doutor Alô, pra mim, chegou o doutor A minha fama agora aumentou A minha fama agora aumentou Ser conhecido como filho de doutor Foi meu pai que me quis assim Desmantelado e rapariguere A minha fama agora aumentou Ser conhecido como filho de doutor Alô, pra mim, chegou o doutor Alô, pra mim, chegou o doutor O doutorzinho me estourou Toda rumada, cova, sofre do meu lado Sou o baqueira famada Aonde eu chego, tem amor Pode beber Alô, pra mim, chegou o doutor Alô, pra mim, chegou o doutor Alô, pra mim, chegou o doutor Eu conhecido como filho de papainzinho Alô, pra mim, pode beber Vamos se morar, mas é gude Alô, pra mim, chegou o doutor Mas conhecido como filho de papazinho Fala pra mim, vamos embora essa menina rosa Manda bem-vinda pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber Fala na samba no cavalo Que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr Fala na samba no cavalo Que o vaqueiro quer dançar Até onde entraria Vamos embora essa menina Fala lindos eclados, a rocha pra trás E é o suco, e é o seu show Um litro de vinho que eu vou levar no lado de casa Eu sou na cachoeira, na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um dos montelos E para dar uma peça, eu já parra do vaqueiro Um litro de vinho que eu vou levar no lado de casa Eu sou na cachoeira, na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um dos montelos E para dar uma peça, eu já parra do vaqueiro Fala bem-vinda pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber E vai dançar no cavalo Que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr Se o primeiro do chupolo Que o vaqueiro quer dançar Até onde entraria Pode beber, pode beber, pode beber Pode beber, pode beber Um litro de vinho que eu vou levar no lado de casa Eu sou na cachoeira, na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um dos montelos E para dar uma peça, eu já parra do vaqueiro Um litro de vinho que eu vou levar no lado de casa Eu sou na cachoeira, na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um dos montelos E para dar uma peça, eu já parra do vaqueiro Fala bem-vinda pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber E vai dançar no cavalo Que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr Fala bem-vinda pro chupolo Que o vaqueiro quer dançar Até onde entraria Vai Alô, chaparral Ué, menino Vai, vai, vai Vamos se para embaixo do nosso sucesso Nossa, menino Alô, dia, o sul Tá gravando, hein, tá gravando Pode beber, bacão Vamos beber que é a mazã de filha Falou, Mayara Só começando com o rosão Ouvi-me a coisa, vai Vamos se para aí, menino Visualize, manda, vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Mas é difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se seu telefone toca Lá pra ter seu quarto da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Passa o que sempre fez Não me adianta nenhuma vez Mas se seu telefone toca Lá pra ter seu quarto da manhã Vai de alto, safadão Passa o que sempre fez Não me adianta nenhuma vez Se mora, meu patrão Vamos se mora, seu menino Visualizei, manda, vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Mas é que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Mas é difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida você não merece saber Mas se seu telefone toca Lá pra ter seu quarto da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Passa o que sempre fez Não me adianta nenhuma vez Mas se roda, meu menino Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Passa o que sempre fez Não me adianta nenhuma vez Pode beber, vai Bigode de vassoura Bigode de vassoura Ei, cabalada Maravilha Entendendo onde era que é meu carro rebaixado O sol não bota a mala tocando o forró pesado Já logo percebi quando ela olhou pra mim Quem ia botar na rua Chamei ela pra sair Ela se sentiu com um vídeo A gente não quer ir na paz De garrafa de mim Ficou mal-intencionada Falou aqui no banheiro O vidro nada Ela sumiu Quando eu vou procurar Com o outro cara Ela fugiu Da roxena Da roxena Tô livre e tudo Pode crer Você merece um prêmio Amor José Da roxena Tô livre e tudo Pode crer Você merece um prêmio Que mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo Vagabundo E o lar mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo Vagabundo Pode beber Vagabundo 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 É a bota da ruxa E ela vai sair Ela se sentiu com um bebê Porque ainda vai De garrafa de mim Ficou mal-intencionada Falou aqui no banheiro O vidro nada Ela sumiu Quando eu vou procurar Com o outro cara Ela fugiu Da roxena Da roxena Tô livre e tudo Pode crer Você merece um prêmio Da roxena Da roxena Tô livre e tudo Pode crer Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo Vagabundo Da roxena Ô e o coração que é vagabundo Pode crer Você merece um prêmio Da roxena Tô livre e tudo Pode crer Você merece um prêmio O que é isso?